Então vamos analisar esse YouTube, o canal da vez é o canal dia a dia na roça Lembrando que todas as análises que fazemos aqui no canal é sugestão de nossos inscritos Então deixa o seu aqui nos comentários E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo você deixar o teu like nesse vídeo Compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações Pessoal, como sempre, eu preciso passar 3 informações sobre o canal dia a dia na roça A primeira informação está aqui na aba vídeos, tá? Nós precisamos saber qual o vídeo mais antigo postado no canal O vídeo mais antigo postado no canal foi postado há 6 meses atrás E chegou aí na marca de quase 3 mil visualizações, tá? 2.900 visualizações Então sabendo dessa informação, vamos aqui saber o vídeo mais popular do canal O vídeo mais popular foi postado nada menos do que 3 meses atrás E ultrapassou a marca de 1 milhão de views, né? Viralizou aí na internet Sabendo dessa informação, precisamos saber qual o vídeo mais recente postado no canal O vídeo mais recente foi postado há 5 horas atrás e teve 14 mil visualizações Sabendo então essas informações, vamos aqui no nosso site de análise Aqui no site de análise eu também preciso passar 3 informações rápidas pra você A primeira informação sobre o canal dia a dia na roça é que eles postaram 80 vídeos E eles estão na marca aí de 46 mil inscritos, pessoal O canal deles foi criado em 2020, tá? E nos últimos 30 dias eles conseguiram aí 14 mil novos inscritos Teve uma queda, na verdade, de 50%, tá? E também tiveram uma queda nas suas visualizações Mas ainda foi um bom resultado, né? Chegaram aí quase a 2 milhões de views, isso mesmo Mas o que interessa pra nós são esses números aqui, ó Esses daqui de cima são seus ganhos mensais E esses daqui de baixo são seus ganhos anuais Trazendo o nosso bloco de nota aqui Como sempre, eu pego o menor valor mensal e também o menor valor anual Eu pego aqui, pessoal, o menor valor porque nós não sabemos o valor exato, tá? Do seu faturamento, aquele dinheiro que vai lá pra sua conta bancária Então nós pegamos aqui o menor valor Pra termos aí uma simulação próxima do que eles podem ganhar Eu acredito que é muito mais do que isso aqui Então eu vou gravar 437 dólares aqui no nosso bloco de nota E vamos aqui no Google pra saber quanto é que isso dá em real 437 dólares Dá um total de R$2.279,92 Vou pegar essa informação e vou gravar aqui no nosso bloco de nota Pra que futuramente nós podemos gravar um vídeo E saber se esse valor aumentou ou se ele diminuiu Pessoal, nós precisamos saber agora dos 12 meses de faturamento, tá? Como o canal dele ainda é muito novo Acredito que ainda não tem um ano exato, tá? Mas o nosso site faz uma simulação Se eles continuarem nessa média de ganho Eles vão ter esse faturamento aqui nos últimos 12 meses, tá? Um total de R$5.200 Lembrando que eu tô pegando aqui o menor valor Eu acredito que vai ser muito mais do que isso aqui Bora aqui no Google pra saber quanto isso dá em real R$5.200 Dá um total de R$27.129,44 Isso mesmo, então eu vou pegar essa informação E vou gravar aqui no nosso bloco de nota É isso aí pessoal, já tenho todas as informações E vou passar ela pra você A primeira informação aqui sobre os seus ganhos mensais em dólar Pegando aqui o menor valor é R$437 Isso em real, pessoal Dá um total de R$2.279,92 Já o seu faturamento aí de 12 meses Chega na marca de R$27.129,44 Lembrando que todas as análises que fazemos aqui no canal É sugestão de nossos inscritos Então deixa o seu aqui nos comentários E eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui!